Olha o usuário de drogas identificado É matéria de novo, é? É mais matéria, é? Não é patrocinador agora não? Ô Maria! Não sei, vocês estão perdendo aí o prumo do negócio O usuário de drogas identificado como Jark Barbosa foi morto a tiros no bairro Matadouro, Zona Norte de Teresina Ele foi assassinado com pelo menos seis disparos de arma de fogo Tony Black traz a informação Ele mesmo na tela do pancadão, olho de águia, voa alto, pia, amostra Mais um crime violentíssimo aconteceu na capital do estado do Piauí No último domingo, Jax Barbosa foi assassinado com pelo menos seis tiros Tudo veio parar aqui no departamento de proteção A pessoa DHPP Genival é o delegado que está à frente das investigações E ele falou com nossa equipe a respeito de como andam as investigações acerca da morte deste homem que ainda é mistério para a polícia Porque o que se sabe é que ele morava sozinho Vizinhos relataram que o fato se deu por volta das quatro horas de domingo De imediato, me parece que ninguém saiu para verificar o que houve Só pela manhã que o cadáver foi encontrado na própria casa Essa vítima sofreu vários disparos de arma de fogo, em torno de sete Para esse local encontrou oito estojos Estão sendo periciados Nos foi informado que essa vítima era usuária de drogas E não trabalhava Informaram também que ela teria processo pelo estado do Maranhão Então vamos verificar isso Aqui pelo estado do Piauí eu verifiquei só um BO De ameaça e injúria na lei Maria da Penha Então estamos investigando ainda para identificar Quem é o autor ou os autores do homicídio E qual a motivação Foi informado para nós que no mesmo terreno Havia dois imóveis A vítima morava em um E a ex-compagnão morava em outro Eram separados Olha aí Então está aí, ó Usuário de drogas, executado É uma cena que se repete, né Nós sempre mostramos esse tipo de coisa Porque entrou para esse submundo, pode ter certeza Você não sai ileso Raras as pessoas que saem, né Do submundo do crime Sem levar uma facada, uma bala, um bufete Não é não? Uma pedrada O diabo aquário Não é verdade? Geralmente Ou é cadeia ou é caixão Cadê é caixão? Cadê é caixão? Pelé agora sobrou caixão, né Tony Black? É verdade Caixão para ele Pois é O cara procura, né? Procurou Encontrou Está vendo Tony Black está falando aqui Está falando Já com uma certa dificuldade Mas ele está falando, né Com relação a esse tipo de coisa Que ele já está acostumado a mostrar na televisão Estamos acostumados a mostrar Esse tipo de coisa Na televisão Todo santo dia Para ser mais preciso Mas os caras não se exemplam Não se exemplam Eu quero ir ao cabo do quê É uma aula